É o GM no beat, emplacando mais um Sou mais um maloqueiro de periferia Não pago simpatia, eu sou moleque bom São 27 anos, vivo quem diria Pra quem tirou uns dias, hoje tá firmão Com o pé direito esse é meu jeito de andar Já fui suspeito porque eu vim daqui e sou de lá Levo no peito, sou guerreiro, tribo de Judá Recuperei o ouro todo dos meus lances trans De motor potente, andando pra frente quando olho pra trás E do retrovisor eu vejo que nada mudou O sol nasce pra todo, né? E a sombra é só pra quem planta Joga na taça, um vinho do bom Lataxe 7,4, deu água na boca Depois a dose de Dom Perrion Pra adoçar o paladar, mano dos vida louca A cada passe no foco, comemoro no pódio a minha vitória Nasci predestinado, garota abençoado por Deus Tô cumprindo a promessa que ele me dê Faz tempo que uma louca passou na labuta Faz tempo que uma louca passou na labuta Vida mansa, pé na grama, muita grana Foi uma luta A cada passe no foco, comemoro no pódio a minha vitória Nasci predestinado, garota abençoado por Deus Tô cumprindo a promessa que ele me dê Faz tempo que uma louca passou na labuta Vida mansa, pé na grama, muita grana Foi mó luta É o GM, no beat, emplacado mais um Sou mais um maloqueiro de periferia Não pago simpatia, eu sou moleque bom São 27 anos, vivo quem diria Pra quem tirou uns dias, hoje tá firmão Com o pé direito esse é meu jeito de andar Já fui suspeito porque eu vim daqui e sou de lá Levo no peito, sou guerreiro, tribo de Judá Recuperei o ouro todo dos meus lances atrás De motor potente, andando pra frente quando olho pra trás E no retrovisor eu vejo que nada mudou O sol nasce pra solto E a sombra é só pra quem planta Joga na taça um vinho do bom La taxa em 7,4 deu água na boca Depois a dose de Dom Perrion Pra adoçar o paladão, mano dos vida louca A cada passe no foco, comemoro no pódio a minha vitória Nasci predestinado, garota abençoado por Deus Tô cumprindo a promessa que ele me deu Faz tempo que uma louca passou na labuta Vida mansa, pé na grama, muita grana Foi mó luta Foi mó luta Vida mansa, pé na grama, muita grana Vida mansa, pé na grama, muita grana Vida mansa, pé na grama, muita grana